Neste Natal, tenha os melhores produtos à sua mesa. Bacalhau de Noruega e Islândia de cura portuguesa. Os mais saborosos e naturais produtos agrícolas provenientes dos nossos produtores associados. Vinhos, licores e espumantes, azeites regionais, carnes de raça cachena e minhota, enchidos de fumeiro de boticas e queijo da serra. E ainda chocolates e deliciosas sobremesas. Além destas sugestões, encontra ainda uma vasta gama de produtos para que o seu Natal seja ainda mais aconchegante. Faça o seu cabaz de Natal que nós fazemos o resto. Visite o seu Mercado do Sítio. O Mercado do Sítio é o supermercado da Cooperativa dos Agricultores do Conselho de Santo Tirso e Trofa. Festas felizes! É já tradição que na gala do associado, o discurso do presidente da Associação Empresarial do Baixo Aves se centre na importância de a região ser potenciada com o novo acesso rodoviário. A variante da Estrada Nacional 14 continua a merecer a defesa acérrima de José Manuel Fernandes que até estreou uma nova designação para diferenciar o Estatuto Económico do Baixo Aves. Este corredor tem de ser mais respeitado e mais respeitado pelo seu valor, pelo seu contributo que faz para a economia de um todo nacional. E que, infelizmente, um simples segmento de uma variante que estaria nos trocados dos tais ajustamentos que a gente vê agora aparecerem no Orçamento Geral do Estado, quando se discute, há empecilhos para que isto seja feito. Neste corredor, o equipamento variante à AN14 passará a ser estruturante para a instalação de mais empresas nesta região, na região de Baixo Aves, que tem todo o potencial de reforçar ainda mais a cadeia de valor entre empresas por via da subcontratação, alta especialização e estímulo significativo do investimento, que resultará em mais exportações, proporcionando às empresas existentes a relocalização. E se dúvidas ainda existem quanto à importância deste investimento, José Manuel Fernandes esclarece com números. Quanto às exportações, a região do Baixo Aves é a principal subregião da região norte, que mais exporta, fazendo parte de um norte que tem participado, com um crescimento anual, média anual, entre 2013 e 2016, continuamente, de cerca de 6%, em que a média nacional se situou em cerca de 1,9%, fonte CCDRN. Daqui a importância do corredor norte exportador para o país e que o Governo Central pode contar com este potencial da economia empresarial, que pode muito ser melhorado com a construção da variante AN-14. Outra das preocupações dos empresários é a falta de qualificação dos recursos humanos. José Manuel Fernandes sugere uma solução. Talvez seja oportuno propor Portugal, ao receber deslocados de outros países, possa logo de início orientá-los para formação e qualificação através de um trabalho realizado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, em ligação com as associações setoriais e regionais, para os clusters com mais oferta de emprego. Numa gala que decorreu na fábrica de Santo Tirso e que distinguiu os associados da EBA há 10 e 15 anos e os que obtiveram o estatuto de PME líder e excelência, não faltaram elogios à classe empresarial e à contribuição da EBA para reivindicar o crescimento da região. A referência que há pouco o Sr. Engenheiro José Manuel Fernandes aqui fez à variante AN-14, um investimento que é de todos conhecido e que há mais de 25 anos é reclamada com inteira justiça. É um trabalho que uma associação empresarial tem feito com sucesso. O sucesso vê-se desde logo também no número de empresas que integram o quadro de associados desta instituição. Já os representantes das autarquias de Santo Tirso e Trofa sublinharam os contributos que dão para o crescimento económico dos territórios. Criamos o Investe Santo Tirso, gabinete de dinamização económica e de apoio ao investidor, que funciona como um corredor verde de licenciamento prioritário para as empresas. A Câmara Municipal de Santo Tirso, através da sua política de apoio às empresas, concede isenção e redução de taxas municipais, impostos tais como IMID, RAMA e MT. No Orçamento de 2018, aprovado precisamente hoje em reunião de Câmara, abdicamos de cerca de 2,2 milhões de euros de receita em benefícios fiscais destinados a apoiar famílias e empresas. No município da Trofa, estamos certos que as associações empresariais podem funcionar como catalisador para que as empresas e os poderes públicos saibam construir uma parceria inteligente, estrategicamente orientada para estimular o empreendedorismo, a inovação e a competitividade do tecido empresarial existente e criar condições para florescerem novos negócios. Paulo Portas foi o convidado especial da gala. O ex-vice-primeiro-ministro e atual vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa falou de economia mundial e sublinhou que hoje o mundo em que vivemos é mais oriental do que ocidental. Há 30 anos a China tinha 1% de share no comércio mundial. Hoje tem 12% de share e não estou a incluir Taiwan. Acrescentem Taiwan, Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul naturalmente, Malásia, Indonésia e chegarão à seguinte conclusão. A Ásia é hoje responsável por mais de 40% do crescimento global. O ex-governante defendeu que a Europa necessita refletir sobre a rigidez que impera na legislação laboral e fiscal e que a imigração é a solução para o declínio demográfico do velho continente. A gala ficou ainda marcada pela assinatura de um protocolo de cooperação entre a AEBA e a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa para apoiar as empresas na internacionalização e na formação de recursos humanos.